A votação foi 100% online e pôde ser feita por celular, computador ou tablet das 9 da manhã às 5 horas da tarde. Três chapas disputaram a eleição para o triênio 2025-2027 da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás. A chapa 1, o compromisso continua do atual presidente Rafael Lara. Chapa 2, coragem para mudar do candidato Bruno Pena. E a chapa 3, pela Ordem do candidato Pedro Miranda. Advogados se reuniram para acompanhar a apuração e poucos minutos após o encerramento da votação, foram anunciados os eleitos das sessões e sub-sessões do Estado. Eleito a chapa 1, como a chapa 2, da Sessão Goiás, em 2024. Com mais de 17 mil votos, o equivalente a 80,3% dos votos válidos, a chapa 1 foi a vencedora, reelegendo Rafael Lara. Ele destacou a baixa abstenção este ano e a representatividade de votos para a legenda. E na menor abstenção da história da OAB, nós alcançamos 80,31%, mostra que a advocacia entende que a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Goiás, está no caminho certo. Rafael Lara também destacou as vantagens da votação agora 100% online, que promete modernidade, praticidade e segurança ao advogado nas eleições. Acho que é um caminho que não tem mais volta. A eleição online mostrou que é uma eleição de acessibilidade, uma eleição que garante o acesso às urnas. Nós tivemos a menor abstenção da história das eleições da OAB Goiás.